Bom dia meu caralho Alex Santos, bom dia ao vice do Super Manhã Santa Cruz É verdade, estamos ao vivo aqui no Rede Mais, do Bom Vizinho Porque hoje é quarta-feira, hoje é dia de feirão Hoje é dia de oferta de promoção de hortifruti Você vai comprar frutas e verduras fresquinhas com preço que somente a Rede Mais pode oferecer pra você Ainda mais tem o encarte promocional e quem vai debulhar tudo é a nossa amiga Ari, o gerente aqui da loja Bom dia, Ari Bom dia, Maciel, bom dia a todos que fazem a equipe da Rádio Santa Cruz Pois é, claro, bom dia mais que especial Pra você que acompanha a Rádio, acompanha pelo celular, no rádio, no carro, no trabalho, em casa, seja onde estiver Bom dia especial, que Deus abençoe o seu dia Vocês e familiares, Deus abençoe Muita promoção, como a Maciel bem falou, hoje é quarta-feira Quarta e quinta, gente, você já sabe, você que acompanha a Rádio É dia de feirão de frutas e verduras E hoje, gente, hoje e amanhã, o nosso feirão está imperdível Isso mesmo, imperdível Vou falar de algumas das ofertas Alô, dona de casa Para um pouquinho o que você estiver fazendo agora Para aquele almoço, você que está aí no sítio, deitado aí naquela varanda Olha, para um pouquinho pra escutar nossas promoções do feirão de frutas e verduras Imperdível e ainda tem o encarte que está encerrando amanhã, né? Mas está já começando outro na sexta Nosso encarte que está também imperdível Aqui, gente, no Bom Vizinho, tem oferta todos os dias Aqui é de domingo a domingo A promoção não para Olha, vamos para as ofertas do feirão Alô, dona de casa Gente, tomate Todo mundo sabe que tomate estava em alta Tomate chegou a dar mais de R$ 10,00 o quilo, não é isso? Pois bem, no Rede Mais, hoje e amanhã Você vai comprar tomate, dona de casa Tomate R$ 4,59 o quilo Isso mesmo R$ 4,59 o quilo da tomate Cenoura que também estava em alta No Rede Mais você compra agora em promoção Cenoura R$ 3,38 o quilo R$ 3,38 Hoje e amanhã ainda tem laranja, gente Laranja pera Laranja bem docinha O quilo de laranja R$ 1,78 R$ 1,78 Maçã nacional Uma maçã de excelente qualidade R$ 7,89 o quilo E tem também outra super oferta É alho, gente Olha, alho é um produto que quase ninguém lembra de comprar Quase não coloca na feira Só lembra quando vai fazer comida Aí cadê o alho? Pois bem, gente Tem alho na promoção Hoje e amanhã Os senhores ouvintes da Rádio Santa Cruz Você que acompanha a rádio Vai comprar alho 100 gramas Por apenas R$ 1,99 R$ 1,99 É alho a granel Hoje e amanhã 100 gramas por apenas R$ 1,99 É feirão do meu vizinho Feirão de frutas e verduras Gente, além do nosso feirão Ainda tem as ofertas do nosso encarte Que vai até amanhã Onde você compra peito de frango R$ 12,98 o quilo Carré suíno R$ 13,98 o quilo Feijão preto urbano O melhor feijão da categoria R$ 6,99 o quilo Batata congelada R$ 2,21 R$ 1,98 Cerveja Skol Puro Malte R$ 2,39 Ainda leva na oferta Linguiça Calabresa Olha aí que oferta, gente Linguiça Calabresa R$ 1,98 Galinha leve Galinha congelada leve R$ 7,99 Essas e muitas outras ofertas É hoje e amanhã Olha, você que morou na região do Trairi Tá esperando o quê? Vai se deslocar pra Natal Pra fazer o quê? Se tem um Rede Mais aqui Bem pertinho 15 minutinhos de carro Você tá aqui no Rede Mais Aqui tem estacionamento amplo Pra mais de 100 vagas Aqui tem Banco 24 Horas Com mais de 40 bancos integrados Inclusive Os bancos digitais Sabe aquele banco Nubank Inter MGM Enfim Todos aqueles bancos digitais Que você conhece Você acessa Através do Banco 24 Horas Aqui do Rede Mais Inclusive, gente Aqui o Banco 24 Horas Não fecha De domingo a domingo Você tem serviço De Banco 24 Horas Porque O Rede Mais não para O Rede Mais é aberto Todos os dias De domingo a domingo E o nosso Banco 24 Horas Esse serviço É essencial Pra sociedade Aqui pra comunidade Santa Cruz Da região do Trairi Está disponível pra você Usufruir desse serviço Aqui também, gente Tem cartão Rede Mais O nosso cartão Divide suas compras Em três vezes Sem juros Quem não tem o cartão É só chegar na loja Faz o cartão Se for aprovado Já aproveita Todos os benefícios De ter o cartão Do Rede Mais E ainda tem Cash Mais O Cash Back Do Bom Vizinho Você compra No Rede Mais Com esse preço Bem baixinho Que você está vendo Ainda pode parcelar Em três vezes Sem juros E tem mais Ainda recebe dinheiro de volta É o Cash Back Do Bom Vizinho Aqui lembrando, gente Que tem caixa aqui Além do Banco 24 Horas Você pode pagar Sua água, sua luz Seu boleto bancário E tem caixa aqui Onde você pode receber O seu benefício social Do governo Auxilo emergencial FGTS PIS O que você quiser resolver Tem caixa aqui Rede Mais Uma loja completa Pra você, cliente amigo Aproveitar todos os serviços Promoções E muito mais Porque Tudo, tudo, tudo Que é bom Tem no Bom Vizinho Tudo, tudo, tudo Que é bom Vai pro seu carrinho Alô, Alex Santos Boa sorte pra você Hoje à noite, hein, gente Boa sorte, Alex Santos Bom trabalho pra você Que Deus abençoe a todos nós Valeu, gente Aguardo vocês aqui Feirão de Frutas e Verduras Hoje e amanhã Valeu, gente Obrigado, Maciel Obrigado, Gavião Um abraço Valeu, Marinho Um abraço pra você Um abraço pra todos Que fazem a Rede Mais Santa Cruz Pra você, Alex Obrigado pelo espaço Cidindo no seu Super Manhã Pra gente falar Das promoções Das ofertas Do Bom Vizinho Com apoio Do Chagas Gavião Carlos Maciel Para o Super Manhã Santa Cruz